Meu amigo Francisco é agente de trânsito, eu estou diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Marabá, no estado do Pará. Estou fazendo esse curso para aumentar a grade curricular dos meus conhecimentos, tanto pessoal como profissional. Isso vai agregar valores dentro do Departamento Municipal de Trânsito, onde nós estamos fazendo um trabalho com transparência. Esse curso só vem agregar e aumentar mais essa transparência e levar um serviço de qualidade ao usuário que precisa dos nossos serviços, do nosso atendimento em Marabá.